Oi, 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 oi! Checa-se naquele! Oi, 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 oi! Checa-se naquele! Bukti-paissé, bukti-paissé! Baladesse, bukti-paissé! Bukti-paissé, bukti-paissé! Baladesse, bukti-paissé! Vai, vai, vai! A chapa vai brigar de flautem, senhor, senhor! Rete da polícia! Reste da fruta, Reste da banca, Reste da Copa, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?